Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo para o canal Beato Pós-Moderno. É engraçado assim, eu olho para o passado e realmente assim, acho que essa coisa do eterno retorno, do tempo em espiral, ele realmente existe. E você pode chegar e começar a achar que isso é muito ruim, porque, nossa, então quer dizer que todas as coisas ruins que aconteceram comigo no passado vão se repetir? Olha, primeiro você tem que entender que não existe coisa ruim e coisa boa, né? Porque, se você for uma pessoa cristã, você vai começar a entender que, enfim, uma pessoa religiosa em si, você vai começar a entender que tudo que você chama de ruim, na verdade é um livramento para alguma coisa pior, entendeu? Eu tenho, por mais ruim, pela coisa que você esteja passando, eu já entendi isso tem um tempinho, né? Eu olho para o passado, uma das lembranças, as lembranças mais antigas que eu tenho, né? É exatamente no colégio, né? Eu acredito, ou pelo menos construí isso dentro da minha memória. Eu, lá no primeiro, a minha mãe, minha mãe, não lembro, acho que era a minha mãe que estava me levando lá para o tia Márcia, aqui em Realengo. Eu entrando no colégio, vendo aquela criançada toda junto com pessoas adultas, aquele ambiente realmente assim, eu fiquei tão encantado que a minha mãe diz, ela relata. E eu lembro que eu não olhei para trás, saí entrando, né? E eu realmente tenho muito boas lembranças lá do tia Márcia, entendeu? Uma das lembranças era na primeira série, né? Com a professora Tia Ana. Eu sempre tirava boas notas em... eu sempre tirava 10, né? Em artes. Era a matéria que mais gostava na época do... Ali é... Antigamente chamava em série, né? Era antigo ginásio, né? Eu sempre esqueço esses nomes antigos. Enfim, são o que a gente chamou hoje de anos iniciais, né? Que é basicamente alfabetização e fazer conta, né? Que a gente só tem uma professora cuidando de todas as áreas, né? E eu fazia muito arte e eu gostava muito porque, graças a Deus, eu tive uma família que sempre me deu presentes de lápis de colorir e tudo mais, né? E a minha alegria era que eu podia compartilhar essas coisas com meus coleguinhas, né? E era interessante que... Era uma turma grande, né? Pelo menos, assim... Uma sala que tinha mais de 10 alunos. Provavelmente mais de 20. Com uma professora só cuidando dessa criançada toda. E eu emprestava e os alunos, eu lembro que meus amigos do colégio não tinham que atividade de bolar coisas, né? Basicamente, aula de arte naquela época, já que a gente tinha recurso pouco, né? Era basicamente o quê? A professora usava aquele... Eu esqueço o nome, aquele mimeógrafo, né? Eu esqueço o nome. Aquele negócio que tinha cheiro de álcool, que era gostoso pra caramba. Ela copiava um modelo para pintar, né? Um desenho para pintar e as pessoas coloriam. Basicamente era isso, né? A prova, né? A prova de arte. Tinha as atividades de aula, mas a prova basicamente era isso, né? E eu lembro muito bem de duas, né? Um era um vaso de flores. Eu lembro que eu ajudei um amigo a fazer um vaso de flores todo verde. E ele não compreendia que poderia ser verde. Ele achava que não poderia, né? Porque a flor é rosa. Aí eu falei, não, pô, tem uns trevos. Você pode imaginar que é trevos. Aí tinha vários outros, assim. Aí eles começavam a me amostrar e ver se estava legal e tudo. É uma lembrança antiga, uma das mais antigas que eu tenho, né? E eu lembro que eu sempre deixava a minha prova para o último. Então eu sempre ajudava todo mundo a ter ideias, a pintar e compartilhar o lápis de cor, giz de cera, canetinha. E depois eu ia rapidinho e fazia a minha. E eu sempre tentava fazer a minha diferente de todo mundo, né? Como é que eu ia imaginar que essa lembrança antiga, né? Ia ser, não. É uma representação da repetição que acontece no meu futuro, né? É só uma questão de você mudar os personagens, mudar a cena e mudar certos objetos. Mas a cena é a mesma, assim, sabe? Essa é a minha tendência de tentar ajudar os outros a ter criatividade. Tentar compartilhar as ferramentas que eu tenho. Isso acaba sendo uma tendência, assim. Entendeu? E aí eu sempre tentava, eu lembro que o desenho que eu fiz desse vaso de flores era um vaso com flores super coloridas, assim. Cada flor era diferente, né? Engraçado que o buquê de flores de cravinas que eu comprei lá para a feminista lá do CBPF, eu acho que eu comprei aquele buquê foi porque lembrou esse desenho, esse colorir que eu fiz lá na primeira série. Então é isso, assim, sabe, gente? É uma questão de você olhar para o seu passado, entender que certas lembranças do passado são signos, símbolos daquilo que você repete no teu futuro, daquilo que constitui você e que não dá para você fugir disso, assim, sabe? É uma coisa que é inerente a você, não basta... Você pode fazer a escolha de não seguir isso, mas se você faz essa escolha de não seguir isso, você vai deixar de ser você e isso vai te levar para um buraco muito profundo. Um buraco que é mais profundo que qualquer merda que possa acontecer na tua vida devido a você seguir os seus princípios, seguir a sua personalidade, seguir a sua história. Entendeu? Você... É aquela coisa, né? Você viver a vida do outro é talvez a pior das maldições, entendeu? Então é isso aí, gente. Valeu. Tudo bom.